Salve Exu, Exu, Amor Jubá! Amor Jubá e Exu! Oi, salve, salve, salve todo Exu, Oi, salve toda banda, oi, salve o seu meu Zebu! Oi, salve, 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 salve Exu, Oi, salve, salve, salve todo Exu, Oi, salve toda banda, oi, salve o seu meu Zebu! Oi, salve toda banda, oi, salve o seu meu Zebu! O Exu na minha guimbanda, pro seu ponto afirmar, eu chamei, eu chamei, eu chamei Exu, eu chamei o seu meu Zebu! Eu chamei, eu chamei Exu, eu chamei o seu meu Zebu! Salve Exu, meu Zebu! Salve!